Então quando nós vivemos uma situação conflitiva, nós temos três maneiras de reagir a ela. Nós podemos ter uma situação de ação de ataque, então alguém vem me falar alguma coisa e eu ataco. Então alguém bateu no meu carro e eu vou lá xingar aquela pessoa. Ou eu posso fugir, então essa relação de que se o cara bateu no meu carro, eu posso às vezes fugir daquela situação. E aí ainda tem um terceiro ponto, às vezes que é agido naquele momento para um meio de sobrevivência, que é o fingir de morto. Então por exemplo, se alguém está me atacando de alguma forma e eu desmaiar, a outra pessoa vai parar de brigar comigo. Então é uma alternativa biológica de eu fugir de um confrontamento, de eu fugir de uma ameaça ali naquele momento. Então são formas de reagir.